Alcinda Liquidificadores oferece Jornal FR Edits Boa noite, diretamente dos estúdios FR Edits Vocês pediram apenas um odds grama Mas nós entregamos muito mais que isso Sejam bem-vindos ao Multiverso da Mancada A CIDADE NO BRASIL Um projeto único, com um susto pior que o outro Qualidade de sempre, mas com um sabor de ousadia Nós somos FR Edits e estamos aqui para te surpreender Há algum problema? Pode processar Alcinda agradece A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL